O BICICLETA Promover o uso da bicicleta junto dos trabalhadores de instituições e empresas, de forma a que venham para o trabalho em duas rodas, foi o objetivo do Bike to Work Day. Um passatempo organizado no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, promovida pela Câmara Municipal de Lisboa. E os vencedores são... O vereador Sá Fernandes congratulou-se com o sucesso da iniciativa e quer levá-la mais longe em 2015. Vamos fazer um grande esforço para que esta iniciativa para o ano seja extraordinária. Foram muito boas estas, mas agora temos todas as condições, porque temos mais utilizadores de bicicleta, porque temos mais infraestruturas e porque também temos uma coisa muito importante. Lisboa foi selecionada, entre várias cidades da Europa, a ser considerada para fazermos o congresso do VeloCity em 2017. Lisboa é cada vez mais uma cidade ciclável e nem as colinas são um obstáculo. É tudo uma questão de vontade. Há um bocado, um mito de que Lisboa tem muitas colinas e é muito difícil, mas eu todos os dias subo a Infante Santo. Todos os dias, independentemente de vir de comboio ou não, tento subir a Infante Santo. E posso dizer que isso é só uma questão de costume, é uma questão de se acostumar. Obrigado.